Fala galera, bom dia a todos do canal Galera, eu tô mostrando aqui, ó Vai ter a finalização aí do nosso O viadão, ele tá muito bicho aí já, ó Já tô fazendo o passo a passo aí pra tá postando a vocês aí Quis mostrar a vocês aí como é que tá ficando Ainda tô dando acabamento Vou tá mostrando a você como é que eu fiz isso aqui, ó Que é o shift, tudo E vou mostrar a finalização da pintura Ainda falta fazer aqui o rapinho dela aqui, ó Daqui Ainda falta dar acabamento Mas já tá quase pronto aí, ó Olha o tamanho aí Tá bem alto ele Tá ficando top, hein galera Deixa o like e se inscreve aí, ó Que vai ter aí a finalização do passo a passo aí, ó O passo a passo aí mostrando aí Como vai ficar o nosso Nossa peça aí Beleza Mostrar aqui como é que tá ficando aqui por trás As costas do Nosso bicho aí, ó Vou dar uma engrossada mais nessa coxa Porque ela tá um pouco fina Engrossar aqui a pata da barriga Botar a perna ali E vai ficar top aí, hein Terminei ainda porque tem algumas coisas aí Os clientes aí que pediram umas peças aí Não tive tempo de finalizar, né Porque aqui eu não fiz que não era pedido Tava fazendo mesmo pro canal, né Mas vai dar certo Vou finalizar e vou tá postando aí A parte final aí, viu galera Se inscreve aí no canal e Ative o sininho para Acompanhar aí, ó A parte final aí, viu Compartilha aí os vídeos Para que outras pessoas possam assistir aí Pois valeu, pessoal Deixa o like Breve tá Nosso vídeo aí Finalização aí Valeu E Tony Show Tchau 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 Obrigado.